Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje, nós temos um convidado muito, muito, muito especial, o Tiago Brito. Seja muito bem-vindo ao canal do laboratório da Júlia, Tiago. Oi, Júlia, tudo bom? Então, Tiago, melhor do que eu te apresentar, eu acho que é tu se apresentar para o pessoal. Bom, meu nome é Tiago, eu sou o Tiago Brito, eu sou desenvolvedor já há bastante tempo, agora eu estou com 34 anos, programo desde os 9 anos de idade. Nossa, começou bem cedo! É, foi bem cedo mesmo, e foi bem legal, acho que é uma história bem interessante. Hoje eu sou coordenador de um time de desenvolvimento, mas eu não consigo parar de programar, como a gente vai falar muito sobre isso, e é muito bacana. Eu tenho bastante história para contar, vai ser bem legal. Vou te dizer uma coisa, Tiago, quando eu comecei a programar, nossa, não tem quem me pare, sabe? A partir do momento que eu aprendi o que é programação, eu acho que chega a ser um vício, né? De tão legal que fica. É, isso é verdade mesmo. Cara, eu não consigo me ver mais sem programar. Minha esposa até fala isso, nossa, você gosta mesmo, você é bom mesmo nisso, que meu Deus do céu! Então, gente, hoje eu trouxe o Tiago aqui para conversar com vocês, porque ele tem uma história muito bacana para contar, e principalmente para trazer experiências muito diferentes das minhas, né? Como vocês sabem ali pelos vídeos que eu já compartilhei no canal, eu sou recém-formada, ainda não tenho nenhuma experiência, de fato, no mercado de trabalho, mas o Tiago já tem aí algumas experiências para contar para a gente. Então, Tiago, queria que tu começasse aqui contando um pouquinho o que tu faz hoje da vida. Bom, hoje eu trabalho em uma empresa de segurança, eu sou coordenador de um time de desenvolvimento, contando comigo, são 16 pessoas, então eu coordeno um time que trabalha em C++, Python, a gente também trabalha na área de mobile, né? Com iOS, com Android, Java, Swift, Objective-C, então é bem variado, assim, um stack bem legal. Eu, particularmente, eu gosto muito de C++ e Python, é assim, são as linguagens, assim, que eu tenho mais experiência e que gosto muito, né? Então, programação Python é praticamente todo dia, todo dia eu estou procurando alguma coisa diferente para fazer, a minha função não, principal não é desenvolver, eu acabo efetivamente arrumando coisas para fazer, principalmente fora do horário e tal, mas é o que eu gosto muito de trabalhar, que é a programação mesmo, e estar nesse ambiente de desenvolvimento de software é o que me cativa cada vez mais. Uma curiosidade que a galera do canal sempre me traz aqui, às vezes eu não sei muito bem responder, mas é sobre o mercado de trabalho aí para quem está saindo de uma faculdade relacionada à tecnologia. Como é que tu vê isso, assim, como é que foi isso para ti quando tu estava na faculdade, quando tu estava recente se formando ali? Como é que foi, assim, esse negócio, esse contato com o ambiente empresarial, conseguir o teu primeiro emprego? É, a minha história foi um pouco diferente da sua, Júlia, assim, eu tive muita sorte na realidade, em muitos aspectos, né? O meu pai, depois de velho que eu fui descobrir, ele era um baita de um nerd, então o meu primeiro computador, imagina lá na década de 90, em 91 mais ou menos, o meu pai comprou um primeiro computador, ele pagou em dólar, era bem assim... Nossa! Era de uma forma, eu lembro que o meu pai, ele comprou o computador, e aí não tinha mesa para ficar o computador, então a gente chegava, chegava em casa, aí ia lá, o meu pai montava o computador na mesa da cozinha mesmo, minha mãe ficava maluca, aí a gente ia lá, mexia e tal, aí depois desmontava o computador, colocava dentro da caixa, e aí a gente jantava, depois montava o computador de novo, e aí ficava até a noite mexendo com isso. Isso eu tinha o quê? Uns 6 anos de idade. E logicamente, depois o meu pai tomou jeito, e ajuntou uma grana, e comprou uma mesa, e ficou ali no cantinho, embaixo da escada lá de casa. E foi bem legal, porque com 9 anos o meu pai, ele começou a programar, e aí era bem legal, porque eu chegava em casa, eu ia para a escola de manhã, e ficava tarde e a noite inteira programando junto com o meu pai. E ele trabalhava no Senai, até na época, ele era instrutor do Senai, e pegou um projeto. Eu programava em Visual Basic na época, era bem diferente, né? Então, enfim, aprendi pra caramba, e aí com mais ou menos uns 13 anos de idade, eu cheguei a conhecer, eu participava de vários fóruns de desenvolvimento, conheci um dos fundadores da empresa que eu trabalho hoje, e aí eles acabaram me chamando. Ah, Thiago, vem pra cá, vem passar um mês aqui de férias, aqui assim. Eu morava em Guarulhos na época, aí eu fui pro interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e aí passei um mês lá, trabalhando pra eles de graça e achando uma maravilha, né? E aí depois, terminei o colegial já com 17 anos, eu fui, eles me chamaram, Thiago, vem trabalhar aqui com a gente e tal. Era uma startup na época, era bem pequeno, eu fui funcionário número 6 ou 7, me lembro exatamente agora, trabalhando com Visual Basic, com Power Basic, né, na realidade. Trabalhando com C++, principalmente, com VBScript, era uma salada de linguagens, né, mas foi uma época que eu aprendi muito. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo é, comece uma empresa pequena. Por que tu sempre dá essa dica aí pro pessoal? Empresa pequena, a tendência é que você vire um faz-tudo. Então, por exemplo, em empresas grandes, a tendência é que você tenha um time de desenvolvimento pra mobile, um time de desenvolvimento que vai mexer só com C++, um time que vai mexer só com Python, um time que vai mexer só com front-end e outro com back-end. Então, lógico, não são todas, mas o ideal é o quê? Você pegar uma equipe muito pequena, entrar em uma equipe muito pequena, e nessa equipe pequena, você trabalha com um full stack mesmo. Você chegar e mexer com back-end, com front-end, com tudo que você puder. Até pra eu conseguir, então, ter noção ali do total de como é que o que vocês estão desenvolvendo funciona, né? Eu acredito que talvez, por esse teu exemplo, se entrar logo de primeira numa empresa muito grande, tu vai ficar meio que abstraindo muitas partes e se focando só em uma coisa. Seria isso? Exatamente. E tem um problema muito sério, assim, por exemplo, em empresas muito grandes, você não tem aquela... você só mexe no front-end em uma determinada tela, em algo, assim, muito específico. Então, você não tem uma visão do todo e você fica limitado. Ah, eu vou ser front-end, vou mexer aqui só com JavaScript, vou fazer aqui o meu... mexer aqui no meu quadrado. Quando, na realidade, você tem um mundo de coisas pra aprender. Então, quando você tá numa startup, numa empresa menor, você tende a você pegar... Lógico que existem outras empresas, inclusive a empresa onde eu estou, ela... você tem uma possibilidade de trabalhar com várias linguagens, mas, em geral, em empresas maiores, você acaba tendo essa restrição, né? Você tá ali e tá limitado. Por exemplo, o meu time de mobile não tem a especificidade de... Ah, você só vai trabalhar com Android. Ah, não, você só vai trabalhar com iOS. É o time mobile. Pode ver que eu tô só falando, ó. É o time de desenvolvimento pra dispositivos móveis. Eu não falo... não tem essa... não é específico. Ó, você só vai mexer com Java. Então, chegou o problema ou chegou um projeto novo, independente da stack que seja, todo mundo se envolve. Isso é legal, é uma tendência de mercado, mas você vê muito mais em startups. E aí você tem uma... Pra você aprender na sua carreira, é sensacional. Aconteceu comigo, tinha dias assim que eu programava em várias linguagens num dia só. Então, e trabalhava como testador, também como desenvolvedor, como o que chamam hoje de DevOps. Trabalhava como tudo. E aí acabou me trazendo uma bagagem enorme pra minha carreira. Então, tu começou a ter essas experiências de trabalho antes da graduação, certo? Sim, sim. Então, como eu falei, né? Eu comecei a trabalhar com... assim, profissionalmente, né? Antes eu fazia vários bicos e tal, com 17 anos. A minha faculdade... isso foi em 2003. A minha faculdade foi em... eu terminei ela em 2011. Então, eu já tava bem... já foi uma... já tinha uma experiência. E é interessante quando você faz essa carreira, né? Porque eu fiz engenharia da computação e aí o que que aconteceu? Eu entrava nas aulas de programação, eu já sabia programar. Não era um problema. Ah, isso... é... não era um bicho de sete cabeças como, por exemplo, foi pra mim. Que quando eu entrei na minha primeira aula de programação, eu nem sabia o que era programação. Então, imagina, tipo, o quão louco era tudo aquilo pra mim, assim. Foi, tipo, um... sabe? Um turbilhão de coisas pra aprender tudo naquele semestre que foi... Passou muito rápido, né? O primeiro semestre passou muito rápido. E eu tinha que aprender tudo sobre programação naquele semestre. E é difícil. Só que teve um problema que eu tive. Por incrível que pareça, algumas aulas que eram extremamente, assim, teóricas... Por exemplo, é... Algoritmos. Você vai aprender repetição, você vai aprender alguns algoritmos de busca, você vai aprender como mexer numa árvore binária, coisas desse tipo. Eu achava, assim, que eu dominava tudo. Mas tinha algumas coisas ali que eu olhava e pensava... Poxa, tem alguma coisa estranha aí. Isso daqui eu ainda não sei. Outras áreas. Sistemas operacionais. Então, eu sempre fui muito voltado pra Windows. E aí, tinha algumas coisas do sistema operacional que eu... Ah, interessante. Só que aí, como eu já sabia programar, até cair a ficha que tinha um mundo ali na minha frente, que eu ainda tinha que descobrir, foi incrível. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? Que é uma matéria que eu achei um porre no início, que era Big O, né? Otimização de algoritmos e coisas desse tipo. Eu bati naquela matéria, estudei o suficiente, porque eu não entendia, não sabia daquilo. Estudei o suficiente pra passar e tá tudo bem. Depois de muito tempo, aí que eu fui... Foi cair a ficha. Depois de já formado, de anos e tal, que foi cair a ficha, o que que eu... Ah, esse Big O aqui eu vi na faculdade. Caramba, eles estão me pedindo isso? Inclusive, foi num processo seletivo, né? Eles estão me pedindo isso? Não tem sentido nenhum. E aí eu... Ah, peraí, deixa eu ver o que que é. Aí eu... Poxa, hum, isso daqui é interessante. Isso é extremamente importante. E aí eu comecei a... Pô, caiu a ficha, né? Se eu tivesse dado muito mais atenção, olha o tanto de algoritmos que eu pude otimizar muito mais, com muito mais facilidade. Porque quando você é um desenvolvedor autodidata, como eu fui, você acaba... Você pula algumas etapas naturalmente. E isso, a faculdade, ela te traz essa bagagem pra te falar, ó, isso daqui, ó, presta atenção, meu filho, que isso daqui vai te ajudar bastante. E aí você vai aprendendo ao longo do caminho. Isso daí é normal. É isso que tu tá falando. É muito, muito importante, eu acho que frisar pro pessoal, porque isso é algo que eu já trouxe em alguns vídeos aqui do canal, que quando eu tava entrando na faculdade, quando eu tava começando, eu não sabia nada. Então, pra mim, cada coisa que a professora falava, eu me matava de estudar. E eu tinha muitos colegas que já sabiam programar e que ficaram pra trás nas matérias da faculdade e alguns até reprovaram em programação, mesmo já sabendo programar, porque não dava muita bola pra aquilo. Não dava bem só. Pensavam assim, tipo, ah, eu já sei, já sei programar, tipo, a professora vai falar um negócio aí que eu já sei, então eu não vou nem precisar ir pra essa aula, nem vou prestar muita atenção nesse conceito. E no final acabou faltando pra eles esse tipo de coisa. Então, tu tá me dizendo aí um negócio que eu já meio que suspeitava, que é mesmo já sabendo programar, quando tu entra na graduação, ainda assim tem muita coisa pra agregar em conteúdos que tu já conhece, né? Sim, sim. Essa parte de algoritmos, principalmente, é muito importante. Teve uma aula que eu achei uma matéria, né, que era compiladores. Aí o professor veio com uma ideia de fazer um compilador, um compilador. Nossa, mas que chatice, eu não aguentava mais. Mas eu aprendi tanto naquilo e, poxa, vi tantas coisas interessantes e um trabalho que ele passou, foi sensacional. Eu gostei demais, assim. Depois eu vi, assim, o valor daquilo, né? Mas eu, inicialmente, eu nem dei ideia, nem, ah, deixa pra lá, vamos fazer aqui pra passar. Mas aí eu me lembro, assim, o quanto foi interessante eu fazer aquele trabalho e, enfim, dedicar. E hoje eu entendo muito mais da fundamentação, né, de algumas coisas, o porquê de algumas coisas, do que eu entendia antes. E a graduação foi uma das coisas que me ajudou muito. Mas, Thiago, tu me falou que tu chegou a participar de alguns processos seletivos, então. Me conta, mais ou menos, como é que foi isso. Então, o que aconteceu? Eu sou coordenador de um time de desenvolvimento e chega um momento na sua carreira, eu já tô na empresa há bastante tempo, chega um momento na sua carreira que ou você, eu já tenho um salário interessante e aí eu não queria sair da cidade, não tô querendo sair da empresa, não era essa a ideia. Então, o que eu pensei? Bom, vou entrar no processo seletivo de algumas empresas no exterior. E aí eu poderia fazer alguns projetos e tal. e é interessante que aí eu vou trabalhar com outros times, uma stack diferente, eu vou aprender pra caramba, eu vi muito dessa forma, né. Então, o que eu foquei, né? Bom, vou pegar algumas empresas ali que são diferentes, que são bem interessantes. Aí eu peguei uma empresa, até o nome da empresa é TopTal, o marketing deles é assim, só contrata 3% dos melhores desenvolvedores do mundo. Isso aqui é difícil. E realmente foi. Eu passei assim, inclusive, foi muito interessante que o primeiro processo seletivo que eu fiz com eles, eu simplesmente não consegui passar da segunda fase, porque a segunda fase, ela é basicamente você vai fazer o quê? Um algoritmo. E já logo na primeira fase, eles já te passam um algoritmo pra você fazer, mas você resolve, não tem problema. A segunda fase, eles te passam um algoritmo mais difícil, com um desenvolvedor olhando e te perguntando. E aí uma das coisas que pegou, que aí fez eu até relembrar, que era o Big O, né? Aí eu, poxa, esse tal de Big O de novo, cara, o que que é isso? Mas, com os meus 20 e poucos anos de programação, eu tenho certeza que eu vou dar bem. E não foi isso que aconteceu. Eu levei uma surra com o algoritmo, que hoje eu vejo que ele é simples. E aí, poxa, foi muito interessante, né? Essa experiência. Eu peguei, fui, passei no processo seletivo de novo, pra poder realmente as coisas darem certo. E aí a gente foi seguindo ao longo do tempo, né? Mas é muito interessante a forma como isso é cobrado. E aí eu comecei a olhar que as outras empresas, como Google, Facebook, Nubank, aqui no Brasil, assim, qualquer empresa, inclusive a empresa que eu trabalho, ela pede isso, hoje em dia, no processo de classificação, de seleção, inclusive dos estagiários. Tem uma história muito interessante desse processo. Eu sou um dos que, assim, passo, faço, avalio os candidatos, né? E tem um garoto lá que ele é muito bom. Muito bom mesmo. E no dia da seleção dele, ele até marcou assim, ah, o que você gosta de fazer fora do trabalho? Ele, resolver algoritmos. Aí, poxa, esse cara deve ser bom, né? Bom, resumindo, ele foi lá e fez os algoritmos que a gente pediu, aí depois, passamos um outro algoritmo, ele fez, só que dessa vez nem no computador, ele fez na mão. O moleque é muito bom. Bom, não preciso nem falar nada, né? Que depois, era eu contra mais dois outros coordenadores, a gente quase saiu no tapa pra contratar ele. Hoje, ele já tá na empresa, já foi efetivado, e ele era um estagiário. Então, você vê a importância disso, né? Você sabe que o cara tem uma boa base de algoritmos, o cara tem vontade de correr atrás, pô, é o melhor estagiário que alguém pode ter. Então, vem pra cá, e assim, o nosso contrato era de dois anos, e um ano ele já tava contratado, e ainda assim, só não contratamos ele antes, porque teve algumas coisas internas da empresa. Se não, a gente já tinha contratado. Assim que liberou, a gente foi lá e contratou o garoto. E foi muito bom. Tu tá contando histórias bem interessantes, principalmente pra quem tá aí, tentando começar, espalhar seus currículos, a tentar aí uma vaga de emprego em alguma empresa, às vezes em uma empresa dos sonhos, ou uma empresa que tá próxima de casa. mas eu andei masculhando e eu descobri que tu é autor do Algo Mania. Exatamente. Explica pra gente um pouquinho melhor o que é o Algo Mania, que tu juntou essas tuas experiências pra criar. Exato. Depois dessa experiência no TopTal, eu olhei e falei assim, poxa, deve ter alguma forma de eu estudar pra isso de uma forma melhor, né? E aí eu comecei a olhar no mercado e vi assim que, bom, você tem várias plataformas que são bem interessantes pra você aprender algoritmos. Só que você gasta um tempo enorme. Porque você fez engenharia da computação, você viu assim, por exemplo, cálculo, é uma matéria assim, que todo mundo sofre na engenharia, em qualquer coisa. Cálculo é basicamente o quê? Você pegar uma conta, identificar padrões, e aí aplicar uma fórmula nele, um processo que você tem pra resolver um determinado problema. E com o algoritmo é basicamente a mesma coisa. E logicamente, assim como o cálculo, você tem muita prática. Mas o mais difícil é você afiar o seu tato ali pra você conseguir identificar qual é o melhor algoritmo que você vai usar pra resolver um determinado problema. E aí quando eu identifiquei isso, eu, poxa, tive aquele estalo, eu falei, pô, legal. E aí, o mundo dá voltas, né? Passei, apareceu o processo de seleção de alguns estagiários, esse estagiário que eu acabei de falar apareceu, e o garoto, ele era exatamente isso, ele identificava os padrões muito rápido e conseguia resolver muito rapidamente. E aquilo, de novo, reforçou na minha cabeça. Aí eu, poxa, e se eu montar uma plataforma que o foco é identificar esses padrões, mostrar esses padrões? Olha, as empresas, elas pedem checagem de palíndrome. Então, você tem algumas palavras que você inverte ela, reverte ela, é a mesma coisa. Isso é uma palíndrome, né? Então, por exemplo, ama. Se você inverter a palavra ama, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter a mesma palavra, né? Isso é uma palíndrome. E aí tem várias variações de identificação de palíndromes que você pode ter. E para resolver esse tipo de problema, você tem várias heurísticas que você pode fazer, várias ferramentas que você pode utilizar. Então, por exemplo, técnica de dois ponteiros, window sliding, você tem várias formas. Bom, para otimizar um algoritmo, você tem dynamic programming, que aí é outra técnica que você tem. Enfim, você tem vários modelos que você pode utilizar para identificar o padrão e resolver esse desafio. E aí, é justamente isso que o Algo Mania traz. Você tem essas heurísticas, que eu chamo, essas análises que você faz, em cima de exercícios. Então, a plataforma funciona dessa forma, exatamente assim. que você pega, aprende um padrão que existe nos desafios e vários exercícios para reforçar aquele padrão. Então, eu mostro através de vídeos, eu tenho artigos para poder você visualizar, eu tenho uma comunidade, nós temos uma comunidade ali que ela tem esse objetivo também, um fórum, onde você vai conseguir matar suas dúvidas e tal. e é um projeto muito legal, muito bacana, que eu aprendi demais com ele e está crescendo cada vez mais. As videoaulas são muito legais, são muito diretas, é fácil de entender. As videoaulas, você não sabe aquelas videoaulas de duas horas, que vai passar duas horas vendo alguém enrolar sobre o assunto. Não, o assunto é bem direto, é isso que você precisa saber, é essa técnica, é assim que se analisa. Então, é tudo muito direto, é muito fácil de entender. A linguagem que você colocou nesses vídeos, é uma linguagem muito clara, é tranquilo de entender. E eu vi também que os exercícios é legal porque tu divide entre exercício fácil, médio e difícil e até dá a dica, que o legal que seja por dia tu resolver pelo menos um exercício fácil, médio e difícil. Não deixar de exercitar. Algoritmos, programação, você só vai aprender programando. Então, o que eu te dou é um atalho. Olha só, olha essa estratégia aqui, olha essa técnica aqui. E aí você vai desenvolvendo, vai resolvendo os problemas e aí efetivamente você fixa isso na sua cabeça. Porque só ver aula não adianta de nada. É a mesma coisa que você ir lá e ficar só escutando o que o professor está fazendo. Tem que fazer o exercício. E até o número de exercícios que eu coloquei, eles são exercícios diretos. Então, por exemplo, dois ponteiros, você vai ter cinco, seis exercícios. Você resolveu eles e inclusive o mesmo exercício você pode resolver ele com várias técnicas diferentes, e isso faz uma diferença enorme. Aí pronto, resolvi. Então você, muito certeza, você já aprendeu. Ah, eu travei em algum momento. Não tem problema. Você vê um vídeo, eu resolvi daquele problema. Ou até mesmo, por exemplo, ah, poxa, eu não consigo aqui resolver utilizando hashtables, que é basicamente um dicionário no Python. É uma técnica que você, é um tipo de dado que você utiliza para resolver o problema de uma forma muito mais otimizada. Eu tenho uma aula específica sobre hashtables e tenho também uma aula específica sobre desafios que utilizam hashtables para poder resolver de uma forma bastante otimizada. Então, poxa, é um material bem legal. E assim, e eu fiz para programador, né? É, lógico, você não, o ideal é você saber programar, mas não muito, não precisa ser um, um, ultra, com muita experiência, mas você precisa, logicamente, saber o que que é um if, o que que é um for, coisas, o básico, pronto, você já consegue ter uma experiência bastante importante para você melhorar. E também para quem está fazendo faculdade, né? A aula de algoritmos, bom, está tudo lá. Você vai aprender muito, inclusive, vai saber muito mais do que muito professor por aí. Então, essa é uma oportunidade muito legal para quem está querendo potencializar os aprendizados em programação. Lembrando que esse curso, você precisa ter ali uma noção um pouquinho básica já de programação para poder começar ele. e uma coisa mais legal do que isso é que o Thiago deixou um presente para a galera aqui no canal, né? Pois é, Júlia, se você utilizar o cupom Laboratório da Júlia, vai ter 10% de desconto e com certeza o preço que já é baixo vai ficar mais baixo ainda. Então, gente, para todo mundo que quiser potencializar os aprendizados de algoritmo, quiser aí perder um pouquinho desse medo de começar a entregar os currículos e conseguir também adquirir essas técnicas que a galera que está lá do outro lado da banca te analisando vai querer cobrar e vai analisar. Eu acredito que esse curso é sim uma ótima opção para ti que está querendo aí potencializar e dar esse passo para frente, conseguir então uma vaga de emprego como programador. ou também que quiser e se interessar também para explorar um pouquinho mais esse mundo e aprender técnicas muito boas e muito profissionais. Então, gente, é isso aí. Tiago, muito, muito, muito obrigado por compartilhar as tuas experiências, compartilhar um pouquinho da tua história e também por esse presente maravilhoso que tu deu aqui para o pessoal do canal. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com você e é isso aí. Te vejo lá no Algo Mania. Espero que eu veja seu canal crescendo cada vez mais. Tivemos problemas técnicos com a finalização do vídeo, então eu farei a finalização desse vídeo neste momento. Gente, muito obrigada a todos por assistirem. Eu e o Tiago a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês sobre o curso aqui nos comentários. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau!